Velocidade aqui também começa cedo. Essa é a categoria júnior do Superbike, com pilotos de até 15 anos de idade. E olha o primeiro lugar, o mineirinho João Teixeira, de 9 anos. Ótima corrida, uma grande disputa entre eu e o Pedro. Inclusive eu, que larguei na pole position. Fui para a última por causa de problemas de largada. Você está feliz com o resultado? Muito, ainda mais primeiro lugar. Muito, né? Primeiro lugar é muito legal. É, quem não fica feliz com o primeiro lugar? E eles falam igual gente grande mesmo, afinal são profissionais da moto velocidade. O Brian ficou com o terceiro lugar. Foi uma corrida muito boa, eu nunca tinha andado aqui em Goiânia, foi minha primeira vez. Consegui um terceiro lugar, é muito bom. Claro, eu vou vir preparado para as próximas, tentar melhorar sempre, abaixar o tempo. Mas é isso, estou feliz com o meu terceiro lugar. Agradeço a todos, meu pai, minha mãe, todos que estão me apoiando. Além das crianças, tem muitas outras categorias dispostas a acelerar o máximo no autódromo. A principal é a Superbike, com motos de mil cilindradas. O Eric é bicampeão. Estou em busca do terceiro título, conseguimos vencer aí nos últimos dois anos. E não está nada fácil esse ano, está todo mundo no nível muito alto. Eu vou continuar me dedicando aí para ir em busca dessa primeira colocação. O Superbike ainda volta mais duas vezes, só esse ano, aqui para Goiânia. São dez etapas que o campeonato tem. Oito categorias com pilotos de todas as idades e de várias partes do país. E vence sempre aquele que chegar primeiro. É uma oportunidade que os fãs da moto velocidade aproveitam. Para quem gosta de moto, eu acredito que é um evento bem bacana. Envolve vários tipos de categoria, né? Então, eu acredito que seja uma boa. Eu vim de Brasília, né? Então, eu acredito que aqui é um evento bem bacana. Sou de Goiânia, participo aqui do campeonato já há muito tempo. O campeonato Goiânia é legal, o campeonato brasileiro aqui também é muito legal. Várias equipes oficiais. Vem aqui pilotos como o Eric Granado, o Alexandre Barros, o próprio Bruno Corano, que é o organizador do evento. Ver esses caras de perto é muito bom. A gente que gosta de moto velocidade, é legal participar. E agora, nós vamos lá. Obrigado.